Deputado Abel Pires Atoli Hirakne, lhe russi na intervenção e a plenária semanane. Representante povo russi bancada pela PNR-Ratetem, com a situação de pandemia de covid-19, prioridade teve-se para a escola Cira Aturretem facilidade de ranessar internet, bem-mós, não nebele prevê na transmissão covid-19. Também a presidente de comissão nebe trata o assunto de infraestrutura negratetem, lhe russi linha internet facilita estudante no professor Cira. Além de ne, deputada CNRT Fernanda Laimos preocupa, também estudante balon usa máscara e da semana toma, no quase balon tofulan inclui balon usa plástico, também dificuldade reta máscara. No ne, o ministério da Educação ato fornece a escola roto. Forneceram um subsídio para a internet para 67.500 alunos e professores do ensino superior e 165.000 alunos do ensino secundário. E não é todo o NB? Estou bem-vindo, aceita tal subsídio, não é? Lá executa? Bele muda para a colabacina cá. Rola beba máscara para alunos, Rens sanitários, R.B. Ossabau, N.S.A.U.N.P.A.I.F.R.A.P.A. Prevene moras nela belecona. Hatamba assunto, ministro de Educação, Armindo Maia, declara, governo rala esforço roto, onde implementa a recomendação Organização Mundial da Saúde ato prevene a Covid-19 e a escola roto. Mas bem, governante ne, considera difícil ato fazer máscara a lor-loro para estudante roto e a timor laran toma. Mas bem, se distribuí de máscara rena não é bele fácil no uso da fila fali. Nem parece que distribuí uma máscara rena cerca de 30 mil para rena, não é bele fácil. Lá os máscara devem agora dar o que será, não é? Então, se esforçam para aumentar também a máscara rena e não é, não é? Então, não é? Tamba capacidade que está atuando cerca de 400 mil alunos, não é? Agora, a lor-loro, mas que está 800 mil máscaras a lor-loro, não é? Então, não é? Então, é difícil, não é? Logisticamente, é só certamente ideal. Não é que está caraca, tuve, escolas ir à internet, mas bem, está tendo que estar pronto. Neste momento, tem a condição de escola, então, tudo está tendo. Salas de aulas, não sei rungo ranga, lá suficiente, carteiras, mesas, moxidau, e já está caro, e está assim, a lor-loro, pelo menos, não é? Começa, por exemplo, cada município, 10 escolas, e assim, gradualmente, e também aumenta para... Ligúcia reunião com o seu ministro semana, né? Governo de Cidibando em Matama, no sai, e a município de Rua, Rane Sancova Lima, no Bobonaro, Rahu Rúcia Terça, Loro Sanurresinem, Fulano Fevereiro, Tolorontolo, Fulano Março, Tinangné. Fátima Pereira, Eliguaio, Giamén.